Vamos votar, vamos votar, vamos votar. Estas palavras proferidas tantas vezes pelo saudoso doutor Ulisses Guimarães ainda o ecoam nesta casa. Guardam a memória da urgência daquele momento e da grandeza do trabalho que aqui era então realizado. O país reclamava uma nova Constituição. O Congresso Nacional, convertido em Assembleia Constituinte, precisava entregá-la. O povo tomava estas mesmas galerias, estava presente para acompanhar, conferir e confirmar que tudo sairia como ansiado, reivindicado e merecido. Uma nova ordem social, democrática, pluralista, mais justa e igualitária, precisava ser consagrada. E consagrada seria nas linhas da nova Constituição brasileira. O Parlamento cumpriu o seu dever. A Constituição de 88 é fruto do Parlamento. E é aqui que hoje volto, depois de 35 anos, quando entrei neste lugar pela primeira vez, então como jovem constituinte e com um pouco mais de cabelos, para exaltar a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação. A fonte de todos os direitos, o depositório das garantias e a matriz da nossa União. E quero aqui lembrar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso colega da Constituinte de 88. Os representantes do povo brasileiro, reunidos há 35 anos, em Assembleia Nacional Constituinte, promulgavam neste lugar uma nova Constituição para um novo tempo. E o novo tempo significava um novo pacto e também um novo compromisso. Um pacto de conciliação com mais justiça e igualdade e um compromisso com a liberdade. Desse modo, foi assim restituído o Estado democrático de direito entre nós. Há muito, portanto, a se comemorar. Nesses 35 anos, a Constituição de 88 nos permitiu mais e nos legou muito. Todas as principais conquistas e avanços sociais, alcançados nos últimos anos, foram autorizados por ela, foram conduzidos por ela. Ela é o breviário da nossa prosperidade. E escudada na Constituição, o nosso bem mais precioso floresce e se fortalece. A democracia. Foi a democracia que nos deu a Constituição. E a Constituição é que nos assegura a democracia. Defender uma é defender a outra. Que isso seja sempre lembrado e que essa responsabilidade seja a nossa maior virtude. Muito obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri